A dica, mano, se a gente pegasse o cookie dourado Chat, é o seguinte Eu vou ficar quieto por 10 minutos Até aparecer o cookie dourado Ele é o nosso ponto de entrada na Torre do Bruxo Tá, é agora A hora que ele aparecer, eu vou pegar, tá Então dá licença, dá uma licença É ele que vai nos dar a Torre do Bruxo Cadê, cadê, vamos Não vou olhar chat Não vou olhar chat Boringa, já li, né, que bosta Brilhar pelo sub, mano, Zeca Pau Gordinho Brilhar pelos 100 bits, mano Brilhar pelo sub, mano, Zeca Pau Gordinho